O DontoSesc é uma rede de unidades móveis que tem como objetivo ampliar a oferta de atenção e assistência à saúde bucal para a população de locais com baixa cobertura ou ausência de serviços odontológicos e baixo índice de desenvolvimento humano. Os veículos adaptados com 14 metros de comprimento possuem consultórios odontológicos adaptados para ofertarem tratamentos desde limpeza até extração dentária. Esse projeto nosso já existe desde 2008. É um projeto que a gente leva o serviço de odontologia às pessoas que têm necessidade e não podem pagar. E uma parceria feita agora aqui com a Prefeitura, com o Dr. Cosmos, estamos trazendo essa carreta que vai ficar aqui dois meses atendendo essa população e com isso a gente vai proporcionar tratamentos dentários para aquela população carente de comerciários e a população que não tem condição de pagar. E com isso a gente espera mais ou menos 1.700 consultas, ou seja, não são 1.700 pessoas, são 1.700 tratamentos. A pessoa vem aqui, senta nessa cadeira, se ela tiver que fazer um dente, dois, três, quatro, cinco, ela vai fazer dentro dessa programação desse período. Então a gente espera atingir uma população bem grande que precisa e que não tem condição de pagar. E o SESC traz os seus melhores serviços aqui para a população de Palmas. Eles serão desde um tratamento de cárie, uma limpeza, até um tratamento de endodontia, todos esses tratamentos, só não entrando na parte de próteses que não daria tempo hábil para a gente fazer, mas todos os tratamentos básicos de restauração, cáries, endodontia serão feitos aqui nessa carreta e também terá uma pessoa nossa fazendo um trabalho na comunidade, na área da educação bucal, onde a gente vai em escolas, em dar palestras, distribuir escovas, para que as crianças possam, já desde pequenas, terem esse costume, essa parte de profilaxia da sua boca desde pequena para evitar problemas futuros na parte dental. Essa unidade, ela vem para cá, ela está num local que existe toda uma segurança, toda uma parte de vidros sanitários, então ela está de uma maneira central na cidade que vai atender toda essa população com uma certa facilidade de deslocamento até aqui. Então ela, através dessa parceria com a prefeitura, a gente obtém esse local e a gente analisa para ver se vai ter condição de atender a população, não adianta levar onde a população não está. Então ela está bem localizada aqui no centro cultural, onde a gente vai poder estar atendendo essa população. Eles vêm até essa carreta, eles fazem o agendamento deles e daí vai ter a sua data programada. O importante é a data programada e hora programada, ou seja, se ele sair para ser atendido às 10h30, ele vai ser atendido às 10h30. Isso facilita, muitas vezes, a sua saída da empresa, que às vezes a empresa vai ficar um dia inteiro fora. Não, é 10h30, 10h30, vai até às 11h, até às 11h. Então ela vem aqui, ela faz todo o agendamento dessas pessoas, ela faz daí a sua parte de avaliação bucal para ver qual é o tratamento que ela vai precisar. E através disso daí a gente vai ter quatro, cinco, seis consultas, dependendo da complexidade desse tratamento. Todos os profissionais do SESC são capacitados, altamente capacitados, treinados e atualizados constantemente. O material utilizado nessa carreta é de última geração, é da melhor qualidade que existe no mercado. O SESC preza muito por isso, por qualidade, tanto no material quanto dos seus profissionais. Uma parceria muito importante entre a Prefeitura Municipal e o SESC, que vem contemplar o município com a odonto, a odontologia, tratamento bucal, que não é menos importante que todo o resto da saúde pública, né? Dos projetos de saúde pública. Então vamos atender quase, passando de 1.700 e poucas pessoas que serão contempladas com esse projeto, vislumbrando sempre a nossa população mais carente, que realmente precisa. E a gente sabe que quando a pessoa tem, está com problema de saúde bucal, é muito complexo. Então nada melhor que estendermos a mão para a nossa população mais carente, vir usufruir desse projeto do SESC juntamente com a Prefeitura. Música Música Legenda por Sônia Ruberti